Nesta sexta, os membros do Comitê de Segurança das eleições de 2022 se reuniram com a presidente do TRE Maranhão, desembargador André Alonso Salazar, e o corregidor do desembargador Zé Luiz Almeida. Nesta reunião, eles trouxeram o planejamento de cada órgão envolvido, como Polícia Militar, Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Federal, Exército, Marinha, Corpo de Bombeiros, Agências de Inteligência. Esta é a primeira vez que os membros do Comitê de Segurança estão se reunindo e essa instalação permite o intercâmbio de informações para tomada de medidas urgentes, caso seja necessário. Então nós temos um processo eleitoral que se avizinha, onde o que é fundamental é que estejamos todos em boas instituições de controle, a regimentadas, preparadas, determinadas, a enfrentar essas intercorrências que aparecerão e nós temos que estar preparados para enfrentá-las com a força não só do cargo, mas da nossa dignidade, da nossa história, de tudo que construímos ao longo da nossa trajetória. É muito, eu estou esperançosa, bem perto de tudo, nós correrá dentro da normalidade de uma eleição realizada, tanto no Maranhão, quanto no Brasil. Nós devemos agir de forma natural, serena, mais fortes mesmo. E para isso é o ponto da colaboração, a nossa distribuição, representando as instituições democráticas, as instituições que eu considero responsabilidade no nosso Brasil. Muito obrigada. O planejamento é muito similar aos outros anos, então o Maranhão, por tradição, ele geralmente utiliza o exército em mais de 70 cidades, colocando tanto a eleição majoritária, que é o caso dessa agora, como as eleições municipais. Tem uma importância enorme para a gente, tanto é que a previsão é do deslocamento do comandante da Brigada, que fica em Macapá para cá, pelo tamanho do estado, pela relevância do estado e o número de habitantes. Então o planejamento está totalmente dentro do cronograma, eu acho que essa reunião hoje aqui, ela está só reforçando e fazendo aquilo que eu acho que é o mais importante e a desembargadora hoje está fazendo muito bem, que é uma sinergia entre todas as entidades. Então você está vendo que o TRE está à frente, mas a gente tem o exército, a gente tem a marinha, a gente tem a polícia militar, o corpo de bombeiros está aqui, o Ministério Público, a BIM. Então como a gente quer e assim será a festa da democracia, nada mais justo do que a gente estar participando com todas essas entidades aí. Se Deus quiser, vai ser uma eleição tranquila e sem sobressaltos aqui no estado do Maranhão. Fundamental é a importância, a concentração desse comitê de segurança aqui no TRE, ela facilita a comunicação, a troca de informações e é sempre bem-vinda. São órgãos que têm o mesmo objetivo, que é que nós tenhamos uma eleição plena com todos os prerrogativos e todos os direitos que assegurados ao cidadão para ele fazer o exercício da sua democracia. Obrigado. Obrigado.